Música Certa noite um boiadeiro na sua rede dormia Para aliviar o cansaço da atropiada do dia Naquele sono profundo o menino ele via Perto dele foi chegando e essas palavras diziam Era meus sonhos eu posso Ser um peão berranqueiro Cedo perdi minha vida Nas papas eu andarei Fui recolhido pro céu Como os heróis brasileiros Recebi essa missão Pro quebrou o boiadeiro Se por acaso mestizou Fugiu da sua boiada Depois dobrado em mansinho Pegando atrás da manada Não é preciso ter medo Nem deve se admirar É o menino da porteira Que veio pra lhe ajudar Siga em frente companheiros Siga em frente companheiros Já está pertinho a postar Música Veja no branco da noite Veja no branco da noite Eu vou subindo pro céu Na poeira da boiada Eu vou subindo pro céu Na poeira da boiada Música 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 Música